Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então, vamos lá. Esse resumo quando está cobrando e dar totalmente a casa. Os detalhes estão dentro dente, como se fiquem ou計gavam. Fui到 aqui. Se você mantinha alguma coisa bem Federal, ai vários detalhes do nossojar. E ai só mostrar, beleza�? Quando vend implemento a bisán vem com o produto finalzinho, hoje do que tenho que pagar umas alas. Agora, enviar alguns piases em quem cai. Então, vamos ver. Aqui é a chaste piece, aqui é a leg, aqui é a full coli. Ok, Inglaterra. Aqui é a full chicken e a full pieces. Como as linhas estão ficando bem, eu vou falar sobre isso. A full chicken cutting video, tem um abaixo para ver um abaixo. E esse vídeo é o nosso canal. Então, veja isso. E aí . . . . Então, vamos lá. Nós vamos pegar uma coisa mais que eu gosto de ser um pouquinho mais semelhante. E quando estamos fazendo isso, as ferramentas... E como vocês estão a fazer? Vamos começar aqui. Vamos usar a limão e juice. Vamos pegar a limão. Vamos ver a peste. Certo como peste em chile, Aqui pode ser a gente que se dança Boa noite Aqui Olha o quão E aí A gente vai dar 25 chicanas Quanto que você tiver o quão de quão que você deve usar Vocês a gente vai usar Então, vamos com só jersemos alimento. Aqui tem um coloco. A gente説 que não tem um coloco. Seja queima maior a gente, este é um coloco. Vamos ver lá, vamos ver aqui. Aqui tem um arigiano. Aqui tem um peça. Aqui temos um arigiano. Para você ver um arigiano, nós vamos ver aqui. Abre a peça. Bapé, bale. Então, se você quiser fazer uma coisa que você quiser, você pode usar a rock salt. Você pode usar a black salt ou a hindu, Então, você pode usar a rock salt? Sim, você pode usar a rock salt. Aqui você pode usar a rock salt. Você pode usar a rock salt. Então, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 isso já está agora vamos ver aqui com o nadi ginger garlic paste depois com a perda com a chile paste e vamos alvar com a salte 15 minutos a gente vai agora vamos fazer o que é o segundo marinação o que é o que é o que é o que é a primeira parte 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4,5, 2, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, Vamos usar a toda forma, o que é que estamos usando aquele chile powder. E agora a mistura, vamos usar a massa e a spices de carne. Se você não pode usar uma mistura ou uma mistura, não pode usar a água. Agora a mistura, vamos usar a massa da massa. Se desolamos, danaia. Seja aqui. E esse é o caram masala. Se você usar a carne com as gássuri, se você usar a carne de carne com as gássuri. Isso tem um pouco diferente. Não sei se você sabe que é uma carne com as gássuri. A carne com as gássuri, você pode usar a carne com as gássuri. Se você usar a carne com as gássuri. E aí eu uso tudo para que eu use. Sexty-pais, tudo para que eu use. Um pouco de água. Um pouco de água. Masala é muito mixado. E agora, se você quiser ter um futebol ou de reticolor, você pode ter um futebol ou de reticolor. Você pode ter um futebol. Você pode ter um futebol ou um futebol. Um futebol, aí você pode ter um futebol e depois. Você pode ter um futebol. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,